O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? Estás ouvindo? Quero mais ouvindo? Por que não tens de ouvir? Não, porque não está auto-movindo. Não tens de ouvir... Não ouço ouvindo. Não podes ouvir. Ah eu ouçes porque estás ouvindo ouvindo. Claro. Então deixa eu ver tirar a sensibilidade. Mas tira o medo. A sensibilidade mista é automática, por isso se vocês estiverem com bastante fluido com isso adapta-se automaticamente. Pois, é que ele se ligar, se tirar um minuto consegue ouvir-se-a-lhe próprio porque ouve-se-a-lhe próprio mesmo. Eu não, eu ouço tranquilo, mas eu já vou... Andamos. Estamos todos aqui, não? Falta o Bruno. O CS. Twitch. O CS. 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 . 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 O que é que eu ia dizer? É lá do último. Vou-te a jogar, mas é. É, mano, mas basta meteres. Falar para ele, para eles, para tu me poderes assim. Eu estou-vos a ouvir bem. Estás a ouvi-los a eles? Eu acho que sim, ou falem lá. Dá para ouvir? Dá para ouvir? É, dá para ouvir bem. Tu ouves, mas eles não te ouvem. É porque eles não terão minuto. Estás a ouvir? Então, o Jó não te ouve. Estou sozinho contra quatro. Onde, onde? Estão os quatro no longa. O longa? Sim. Ele veio com os quatro à frente agora. Sozinho. Estão os quatro já do outro lado. É, mas deixa-me queixar, mano. Estão todos comando o caralho. Eles até já falam uns aos outros, olha para aquilo. Mas... ... ... Vamos lá, tento ir. Man, meteu-se à frente. Como é que isso aconteceu? Ele meteu-se à minha frente. Então eu mudei aqui para o 5. Eu mudei para o 5, isso não é fada. O 5 não era para mudar para o 4? 3. 3. 5 é para as pachas. Eu aqui. Quem é que se meteu à minha frente? Foi o João. O Bruno, não é chora. Eu vou matar o João. Tem que se meteu ao Phantom. Foi. Oh Ian. Chachas. E o Lucas. Se matar o meu chão. Deixa de pessimismo. Estamos todos com 100 pinga. Não há uma questão. Não há uma questão. Olha só. Eu tenho que segurar a 7. Pioza. Como é que está a minha frente? Claro que tem. Olha porque eu fiz de enfiosar a bomba. É que eu tenho duas... Duas esquerdas. Mas eu fiz de enfiosar a bomba. Mas eu fiz de enfiosar a bomba. E o caralho, foi a espalha. Eu tinha que perder a minha arma. Onde estão eles? Estão. Foda-se. Está um mid-low. Está um mid-low. O que é? O que é? O que é? O que é que é? Não tem Não tem que ganhar a campanha. Ganhamos a bomba mesmo. Ganhamos. Ganhámos. A gente tinha que trocar o mistura de volume e cantar algum cara Sério? Só um cara? Então, um gajo ali dentro Eu tenho almas Ali dentro é um Ele está falando para o Jo O Jo não tinha ido O Bruno era para o Bruno Vou ter 6 que se acabe É um Z meio Zé meio. Eu vou. Já foi. Já limpei, já limpei. Falta um. Vai ver o B que estou no A. Estou no B. Tunel B. Não fica no B. Não está ninguém no A. Fica aí no B. No B está limpo. Estão-se bem aqui. Ele deve ter erro para ir para trás. Já foi. Não, não. Ele está aqui para ouvir passos. Mas está com a música do jogo. Não vai, tenho certeza. Está. Está. Eu ouvi passos, mas já não ouço agora. Se calhar passou por lá. Passou pelo Tunel. Deve ter passado pelo Tunel. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Agora são os meus. Zé. Vamos para o A. Não vai. Não vai. Ai. Eu era só esperar. Não vai. Bem parecia que tinha visto o gajo passar ali atrás. Vamos. A cada lado. Não vai. Não vai. Não vai. É mesmo. Tem alguma coisa da vida. Você pode ir. O gajo deve estar a sair por trás. da minha caixa. Estáte preso na caixa ou o que é que você está a fazer? Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí O que você está indo? O que? O que você está indo? Ah, sim O que é que você está indo? Se não tem que ser seguro Se não tem que ser seguro Vou prever a... Tem que ser seguro para comprar Um... 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 3... 1... Está no pulo Está no beijo, sim Não consigo comprar É longo, é longo Está longo, está longo Não tem dois longos Está longo, mas está longo E aí, tem um cobrão no mito. Mas eu vou ser assim, snipado se eu quero ver. É, mete aí ao pé da porta. Já está, ele já vem atrás de mim. São dois mitos, dois mitos. Dois mitos. Dois mitos. Dois mitos e um short. Mas os mitos já devem estar. Caralho. Mas deve ser que queres fazer alguma coisa. Com o Ritter. É isso. Eu vou ver sempre. Sem dinheiro. Então temos um bote. Temos. Olha, o outro gajo vazou. Eles não tem um bote, mas é que é um bote. O outro gajo vazou. Não tem não. Eles não tem. Eles não tem. Para agora não. Ei, como caralho assim. Acho que mandaram uma granada aqui. Ele recuou. Sim. Para que lado? Para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda? Fica aí que eu vou ver o mito. Ah merda. Ele está cá. Como é que o outro? Como é que tem um bote? 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 Ai. 77. Tem três hitos, mano. F***. Ai ai ai. O gajo está aqui. Não é um bote. A tua montaria. Como é que é que vai fazer? Onde vocês estão porquer? Como é que estão aí? Para estar com muita gente a usar net aqui. Ai, vamos com 100 P. Vocês devem estar a sacrar alguma merda, Pão. Você está com o Face ligado? É que o Face, só o Face já... Você está em casa do João, não é que você está? Em casa do João, sim. Pois, é mesmo. Eu estava a esperar no Guy e estava a ver... Passados uns segundos já não estava lá. Estamos a disparar o Alcaigas. E esses gatos da capa? Também com os fogos. Tudo lá, tudo lá. Como? É, ele está a jogar o Resma, se derral. Já desceu um bocadito, já está nos 800. Eu vou ver se eu estou usando aqui para mim. O que é que tem? Está a ligar. Começamos também a ganhar dois seguidores. Está a ligar. Está a ligar. Mais coisa assim. Mestre, mais coisa mais. O Vic Vega estava escarregado. Não vem, não vem. Está a ligar. Nada no B. Não, não. Certo. Concordo. Certo. Está um Short. Está um Boca, está um Boca. Está um Boca, está um Boca! Eu não sabia que ele estava em controlo do lado, mas eu estava a ir para o lado. Assim ficar com as costas. O que ele estava? Conv Nerd. Comana no stream? Vados! O que é que você me pida uma? O que é que você me pida? Ah, o que é que você me pida? Pode ser que eu me pida uma boa. Espera, não é? Ele está no mais para cima. Ele está no mais para cima. O que é que eu vou fazer com ele? Cuidado. Cuidado Tony. Pois é, eu não consigo atingi-lo. Ele está no mais para cima. Ele está no mais para cima. Ele está no mais para cima. Ele é no mais para cima. O que é que mandou? Ah, está um gajo ali no ar. O que está no ar? Está no ar? Está no ar. O gajo está no ar. O gajo está no ar. Ei, estão dois no ar. O que é que tem? Não vi. Está no ar. 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 Tu é um cigarro. Você é um cigarro lá? É um cigarro lá. Eu já estou. Olha aí! Está no ar. Você está no ar. Está no ar, não. Está no ar. Não! Caralho! Caralho, sempre um 3 à frente! Um! Bot! Um! Um! São dois! São dois! Tá, o gajo da AW! 2B! Tá, um ali! A bomba tá no AW! No long! A bomba tá no AW! Não! Ah, velho! Já a viste, não já? Não, velho! Ué? Deixa eu aproximar-se, caralho! Deixa eu obrigar-te a ti! Manda-lhe uma granada, não tens! Não! Ai! Ah! Boa, boa, boa! Já vai estar um tráfico? Não importa! Não importa! Não importa! Não importa! Eu também não tinha hipótese que eles vinham todos agora! E ganhamos duas rondas em início agora! Tomei mais no LEGRO! Eu já tô no 82! Eu já mexi! Não sei! Vem, vão! Vem, vão! Vem! Vem, vai! Vem, vão! Vem! Vem, vai! Vem, vai! Para o outro, para o outro. 2B. Acho que não tem ninguém ver. Tem que dar? Mandar uma flash. Bora, 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 bora. Está flashado. Estão lá. Estão lá. Ah, cabrão. Esta é a minha, pá. Está a ver. Foda-se. Olha a flashado. A sério, foda-se. 3 itens. 3 itens. 3 itens. Vamos lá. Vamos lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? oi da puta esse é um problema não é nada 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 é nada não oi chupa-me vou matar vai 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 cuidado cuidado ai oi Ui, ui, ui Limpei 3 seguidos É man, este CT é normal Vamos matar nos tunis Vamos matar nos tunis Ah, vamos matar comigo Ah, vamos matar comigo Ah, vamos matar comigo Ah, guarda deste lado que eu estou Fique aqui no tunis Pô, tá tudo bom, mas é bom. Sou eu, porque tinha bom, né? Matei o gajo com bomba, não é para o meu irmão ainda. Tô a minha bomba. Cuidado com o gajo do outro lado. Deixa-me ouvir. Vou ouvir deste dia. Vou ouvir. E aí na minha posição. Qualquer destino mais. Bebê. Quatro passos. Eu vou ser limpo se aparecerem em mim. Foda-se. Zaxino, Zaxino. Tem que parcelar alguém, cara. Oh, ok. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Super. Tchau. Olha, eu não me lembro. Tem... Esperamos aqui, ok? Vamos... иеmos... Dêem, vamos lá. Boa... Eu acho que não estamos alto. Já os de... Não vejo, não vêem. Peraí este. É oriciar praistar ali, não é? Se tem 40, ele está em trás. Tunes, Tunes, Tunes. Vou mandar a granada, cuidado. Ei, caralho, não vejo nada. Não vais para cima. Olha lá, olha lá, Tunes. Eu não estava a ver nada, estava relaxado. Ah, caralho. É que foram dois seguidos. Estava um nos Tunes e estava o outro tipo. Estou a disfarça. Eu não sei. Patinar, batera. Aí só tenho uma pessoa a ver a minha stream. Estes capazes? Traz, traz, traz. Isto depois fica em VOD, não é? Ya. VOD para o mais tarde. Não é que há uma grande coisa para ver. Mas... VOD para o mais tarde. Vamos lá. VOD para o mais tarde. Olha, o VOD tem o nosso, você vê? Ah, porém, já vai o VOD morrer no mínimo. Vai, caralho, novo velho. Deixa ir o VOD para o mais tarde. VOD para o mais tarde. Estão dois, estão dois no V. Não, não, não. Quero estar bem, apareceu uma senhora, cara. Estou com o VOD. Assumi o VOD no V. Estavam atrás. Estavam atrás no V. É B, é B, é B. É B, é B. É B. Ah, é B. Pode ir a correia. Estão lá tudo. Estão lá tudo. Olha, então, fica aí. Na sala de mim não morras. Está tudo no V. É B, é B. E eles estão aqui a equipa toda, mano. Tu foi para mim, está tudo no V. Boa. Só tens isso. O que é que se canta em mão? Essa é a última, não é? Não. Daqui é a penúltima. O que é a última? Não, esta é a última. 14, estamos na décima porta agora. Ai, não estamos na décima quinta. E ai, estamos na décima quinta. Vai, vai, vai. Está ruim, está ruim. É a merda. Eles vêm para longe. Oh, oh, eles vêm para longe. Não tem 7, não tem 7. Está ruim, está ruim. Está ruim, está ruim. Então o que o que é que é que ganha? Já fui. Estão dois, dois long. Já. Não é? Não. 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 Sabes que no computador vive de novo... ... desde a fim de semana... O bot fica muito frio. Já o sábio é perfeito por cima. Não importa. E agora? Vai tudo bem, tudo bem. Vamos lá tudo bem, tudo bem. Quer escolher o bot? Não. Temos que ganhar contas. Estamos bem atrasados. Sim. E se agora... ... a saia da gente... ... a gente já quer fazer isso. Sim. Mas tem que ser a mesma saia. Fazendo aqui 5 chaves de vez... ... sem ganhar contas. Ai, caralho. Não. Não. Ai, 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 ai. 28. 28. Ai, está um. Está um. Já foi. Foi uma. Está uma. Está uma. Está uma. É a minha. É a nossa. É a nossa. É a nossa. É a nossa. Já limpei. Estava túneis. Estava túneis. Está outro. Está outro. É, túneis. Acho que há algum. Nice. Estava lá para o outro. Mas o Afaneka matou um inimigo com um salto no balde. O Afaneka é no top. Fé. Claro. Estava. Bota. B. Tudo B. Onde está no B para mim é mais fácil. Fiche. Eu como comprei. Enganei-me a comprar. É imacioso. Enganei-me a comprar. Enganei-me a comprar. Estava. 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 Este não foi o mesmo inimigo. Quando é que você está aqui? O último nada. Ele matou-me logo. Não podemos perder agora. Isso tinha que ser um come back. Eu acho que eles estão a ir. Eu vou com a bomba. Vamos de sorte. Já fui. O que é que tu passa? Onde é que estão? Oh, já o vi. Caralho. Sim, o que é que você está com ele? Ei, vamos perder. Vem agora, vem agora. Vamos, vamos, vamos. Caralho, filho caralho. Mais vale deixar logo, não é? Vai ver, vai ver. Vim é mais fácil assim para andar. Eu tenho a bomba. É tudo em trás. 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 Vamos chamar. Podem morrer daqui. Vamos chamar. Oh, estuda o canapá tem que chamar. Vem, vem, vem. Quem é que tem a bomba? Sou. Amarelo. É o pão para trás. Vai para trás. Vai para trás. Cobertura por trás. Não tem a bomba nunca primeiro em. Primeiro não. Não tem a bomba nunca. Ei, caralho. Planta, planta, planta. Planta, planta, planta. Planta, caralho. Ah, Bruno, apanhar a magia. Vou ver-me. Vou ver a técnica do meu. Eu estou no túnel. Eu estou. Eu estou. Eu estou ali. Eu estou ali agora. Eu não sei. Estou abrindo a obra aqui. Já plantaste, caralho. Falha boa. Está morto. Está morto. Alguém vai apontar. Não sei. Eu acho que eu tenho. Eu, eu não tenho. Ele está. 33 de vida. 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 Mata ou mata ou mata. Janela, janela, janela. Está em nós, irmão. Está em nós, irmão. Está em janela, janela. Mata, mata, mata. Caralho. Caralho. Vocês estão abandonando a oposição. Estão abandonando a oposição. Sim. Sempre andar. Sempre andar. Se chegarmos lá primeiro, é nosso. Deixa-me mandar uma Dicoy aqui para o vinho. Para ver se ainda há alguém. Olha, até o vopim connosco. Claro. Está tudo a pensar no mesmo. Dico, vem aqui. Vai salto. Ele não te faz perto. Ele não te faz perto. Caralho. Caralho. Estão abandonando. Está a uma esquerda. Está a uma esquerda. Está a uma esquerda. Está a uma esquerda. E temos esses guys, irmão. Dupe onto ele, irmão. Levas-me? paras���acão. voar caंna. Ai mas ele está em baixo. Estrasandoym! E aí caralho! Um fandramento. Estrascendo um Baguio. Calma, calma. Mata ou laundagem. Esquece. Esquece a bomba. Porquê é que mandaste isso para o meio do fogo? Cuidado se o gajo está apanhando atrás. Planta e deixa o gajo vir desarmá-lo quando ele planta-lo. Exato, muito bom. Agora esconde-te. É, mete-te aí atrás. Olha o gajo aí. O gajo está lá à frente. O gajo está lá à direita. A vir. Que coisa? Como é que estavas a perder ele? Estavas a esperar o boé para o lado direito. Não era, apanhei ele. Meu boé. Bota que eu tenho que subir. O que eles vão achar? Eles vão para o lado três vezes. E vou apanhar os que vêm a rechar a mão. Nas portas. Se vamos lá primeiro é nossa. Não saio em casa. Eu levo a bomba. Por isso, se parar alguém atrás de mim, que é a campanha. Descamos primeiro. Não, não chegamos. Estão dois, estão três a vir por trás. Não, não, não. Alguém me teve que ficar a cobrir. O bote, bote. Já foi. Já não há bote. Só eu tenho o bote. Ah. Então caralho, sabe? Ela ficou no túnel. Vai lá, vai lá. Já, 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 já. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sei, calma. Um, e sim, e sim. Se a gente afim, não se esqueça para o ter безопас. 99 e 13 hits meme. Agora eu tenho que matar um para ficar na perda. Eu tenho que matar um para ficar a perda. O objetivo é equipa. Atainha-ho bomba! Obrigado. Agora feche o longa, feche o longa. Tem medo. Longa! Ah, é engraçado. Eu não tenho, eu estou com o pessoal. Temos que matar alguém que eu venha. Então não vais à frente. Quem é que vai à frente? Eu tenho o meu MC. Morri. Eu já te apanho. Espera, espera. Ainda tenho o bot. Oh, o que está no saco de lixo? Em vez. Oh, o que é da puta desse cara? Parem, parei. O homem, não é? Está em cima dela. Não, não. Está em cima dela. Está em cima dela. Está em cima dela. Está em cima dela. Está falsinha. Espera. Espera. Easy. Sem dúvida. E aí, que foi? Easy. Uau. Já vi uma W. Vai, foi o bot que ficou com ela. Ah, isso. Parece que eu fosse um fardo, mano. E aí, o bot. O bot está com ela. O bot está com ela. O bot aí, não? Diz que caralho, eu ainda tenho... Lá, velho. Lá, velho. Lá, velho. Quem tem a mover? Vamos ver. O bot foi por caralho, John. O bot foi por caralho, John. O bot foi por caralho, John. Vai distraí-los, já. Eles vão estar com uns para lá. Eu vou ficar com uns para lá. Eu vou ficar com uns para lá. Eu vou ficar com uns para lá. Tão um tunnel, é, me preocupes. Ah, velho. Agora é segurar a... Está no tunnel a morrer. Mas, está no tunnel a morrer. O quê? Um tunnel, um tunnel. Está aí de 56. O quê? Alguém está a ver tunnel, já. O quê? O quê? Está onde? Eu estou a ver outro. Estou a para lá. Ah, caralho. Está tudo com um boate dentro do mundo. Não ia saber, não. Não ia saber, não vai saber. Ah, está na entrada por cima. janela, janela, janela. It's weird. Faneca! Olha aqui no que foi. Faneca. Opa! A 15, 15. A 15. Oh, no. Ultrapassou-te o voto. 15. 15... 10 minutos. Tipo, eu sou só com 10. Não, não há nada. Não, tem dias nos Jusqueles que foram. Não tem dias. O Tonid sacrifica-se pela equipa. No res, o Kembaia aprende sabe porque. Eles não foram um res, não. Isso não faz a frente não. Não. Estou a dizer quem vai à frente sabe porque eu... Cuidado a ver, está sempre bom. Eles agora sabem a nossa tática e aparecem neles por aqui. Eu levei dois! Levei dois por trás! O terceiro! O terceiro não. O terceiro vem por trás. O terceiro vem por trás. O terceiro vem por trás. Vai pelo túnel agora. Deixem-me te levantar. Veio o túnel. Vieram três por aí. Eles já sabem a nossa tática. Acordo. Se calhar agora devíamos ir A. Eles estão sempre à espera de ser B. Mandam três para o B. Ai, eu estou simbata-lo bem para o outro! Ai, ai, ai! Vamos ver, caralho. Vamos ver. 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 Concentração. Vamos ver. Vê outra vez? Há alguém que fica de costas a ver e o resto vai. Não. Ficam dois de costas a ver com os gajos que mandam as duas. Ou seja, onde eu fico também. Ficamos dois de costas porque eles já sabem a tática e mesmo assim não nos conseguem bater. Eu vou chegar e mandar uma flash. Mandar uma flash. Cuidado, mandar uma flash. Ih, já estão aqui. Três. Onde é que eles estão? Não, não é. Vá, vá. Vá, vá. 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 Onde é que eles estão? Vá. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Porquê. Como é que chamam aquela zona por cima? Vá, vá. Vá. Não sei se era o melhor B. Como é que é que chamam aquela zona do B por cima? Os gajos da janela. Janela. Janela, garota. Grata. Por cima. O gajo deve estar aí, à espera. Por onde é que ele? Vamos ver. Vamos ver. Vou ver. Vá de lá, vê de lá. Vá de lá, vá de lá. Campeão, campeão. Aí Bruno, mete-me no chão. Se ele te apanha agora, estás fulgido. Espera! Tens o tempo a teu favor, caralho. Tens o tempo a teu favor. 97! Que razão que a tua cor? Tens o tempo 97. Tens o tempo a teu favor, esperavas que ele viesse. Tens o tempo a teu favor, esperavas que ele viesse. Oh, puta de parede. Isto era nosso. Este era nosso. Caralho. E eu fulei-me a perder a kill lá. Ah, não, não fui nada. Foi só as tal de sítios em baixo. Não acho que ele viesse. Jumbo e nem acho que ele viesse. Não acho que ele viesse. Não acho que ele viesse. Pai, eles eram todos os 3, mano. Só mais um, caralho? Não, não, não. É um jogo. É só um. Só um. Não é um, caralho. É pá, isto não está. Um jogo. Um jogo. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, era um jogo agora. É moço. É moço. Já temos bom ping. Nós temos bom ping. Eu já estou aí? Tá. Sou zado. Ou é meu? É, pronto. Pronto. Pronto.